Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar mostrando aí como você está mudando o toque de chamada aí do seu Samsung A50 Para você que tem interesse de estar mudando o toque de chamada, mas não sabe quando tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, vamos acessar aí as configurações do nosso aparelho Entrando nas configurações, vamos estar vindo aqui em sons e vibração E aqui em sons e vibração, você vai estar procurando a opção toque Encontrando a opção toque, você pode estar clicando aí nessa opção E aqui pessoal, é onde você vai estar mudando o toque de chamada do seu aparelho Pode ver que tem várias opções de toques Para você estar aí selecionando o toque, é só você clicar em cima Que automaticamente ele já vai estar mostrando aí o toque do seu aparelho Aqui não está saindo nenhum som pessoal, vou desativar aqui para não estar dando nenhum problema com o nosso vídeo E caso você também não tenha gostado de nenhum desses toques aqui Você pode estar clicando nesse maisinho aqui no canto Clicando nesse maisinho, você pode estar selecionando alguma música que você tenha em seu aparelho A música que você tenha baixado, você pode estar aí tornando ela um toque de chamada do seu celular Então é só você selecionar a música E está clicando aqui em ok Clicou em ok, pode ver que automaticamente a música já vai ser selecionada aqui E quando você voltar, aqui já vai estar aí a música que você selecionou Como o toque de chamada do seu dispositivo pessoal Então é basicamente esse o vídeo tá Espero que tenha ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima Tchau 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 Tchau